E a companhia aérea TAM vai ter que pagar multa de 250 mil reais por demorar 4 horas para divulgar a lista de passageiros mortos no acidente do voo JJ354 que aconteceu em 2007 envolvendo muitos passageiros gaúchos. O Cláudio Brito está hoje aqui no estúdio para comentar essa notícia e também a indenização à moradora de Bento Gonçalves que teve, como a gente viu agora, fotos íntimas publicadas na internet. E Brito, os dois casos têm por semelhança envolvimento com o uso do Código de Defesa do Consumidor, é isso? Bom dia. Bom dia Carla, bom dia Rio Grande. Este é o tema. Mais uma vez, o Código de Defesa do Consumidor como instrumento, como arma poderosa contra abusos de fornecedores. Especialmente porque o Código de Defesa do Consumidor, entre outras proteções, nos dá o direito de inverter o ônus da prova. O que é isso? O ônus da prova, a obrigação de provar perante o juiz, normalmente quem tem é o acusado. No Código de Defesa do Consumidor, perdão, quem tem que provar é o acusador. É no Código de Defesa do Consumidor que o acusado é que tem que fazer a prova. Eu sou o consumidor, fui fraudado pelo fornecedor, eu o acuso e ele tem que provar que agiu corretamente. Esta inversão do ônus da prova é uma das garantias deste Código que faz uma cadeia de fornecimento de relação de consumo que começa pelo fabricante, vai ao vendedor, ao entregador e ao prestador de serviço. Todas essas categorias se identificam na condição de fornecedores. E nós, consumidores, usuários, clientes. O caso do Google, o Google abriga aquele blogger e por isto vai ser penalizado com R$ 250 mil de multa para o Fundo de Defesa do Consumidor. As indenizações vão aos prejudicados e as multas ao Fundo de Defesa do Consumidor. A multa da TAM, a indenização para a senhora que teve a foto publicada indevidamente, estas compensações fazem com que as pessoas tenham alguma reparação. Por isso, uma pergunta. A sua cidade tem PROCON? A sua cidade já tem um órgão de defesa do consumidor? Movimente na sua comunidade para que se crie um, para que tenha você a possibilidade da moça de Bento ou dos passageiros da TAM, dos familiares dos passageiros da TAM, que vão ver uma multa ser paga porque levaram quatro horas para divulgar uma lista de passageiros que deveria estar, no máximo em três horas, à disposição dos interessados. E veja bem, direito à informação, segurança na prestação de serviço e nos produtos fornecidos e qualidade são direitos básicos que o Código de Defesa do Consumidor está alcançando. Este é o tema, Código de Defesa do Consumidor, nossa arma, agora contra tudo e contra todos.